Foram dois dias de muita transferência de tecnologia para os cooperados no Centro de Tecnologia e Inovação da Cooperativa em Pato Branco. O segundo dia foi reservado para as mulheres. Nós preparamos um dia especial para elas, para que elas estivessem aqui participando do dia de campo, de forma que elas também tenham todo o conhecimento necessário para tomar as decisões na propriedade. Elas tiveram duas palestras, uma delas sobre mercado de trigo com o especialista Leandro Souza, e a fala especial para elas foi com Helena Guitre, especialista que viaja o país falando sobre a importância do sorriso para despertar a criatividade e ajudar no autoconhecimento. A palestra convidou as mulheres a ativarem o seu poder através do riso. Não é algo automático, não é algo que às vezes está no dia a dia da pessoa, então para você gerar criatividade, energia, produtividade, você precisa ter realmente um autoconhecimento muito profundo. Então o poder do sorriso e do além do riso traz isso para o dia a dia, para a família e para o trabalho.